Olá, bom dia! Presidente Lula relança o Minha Casa Minha Vida com a entrega de mais de 2.700 moradias. Uma das principais novidades é o retorno da faixa 1 para famílias com renda de até 2.600 reais. Hoje em Sergipe, o governo federal anuncia a retomada da duplicação da BR-101 no estado. E a marca Brasil com S está de volta. Embratur quer mostrar a diversidade do país e promover ações no exterior. Quarta-feira, 15 de fevereiro, o Brasil em Dia já está no ar. 8 horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. Conhecido como o maior programa de habitação popular do país nas últimas décadas, o Minha Casa Minha Vida está de volta. O presidente Lula esteve em Santo Amaro, na Bahia, onde entregou residências e anunciou a construção de 2 milhões de moradias até 2026. O presidente Lula chegou ao residencial Vida Nova Sacramento, em Santo Amaro, na Bahia, acompanhado da primeira-dama, Janja, de ministros e do governador do estado, Jerônimo Rodrigues. Ele visitou a casa de uma moradora e fez a entrega simbólica das chaves a famílias contempladas pelo programa Minha Casa Minha Vida. Em Santo Amaro, foram entregues 684 unidades em dois conjuntos habitacionais. Eu estava morando de aluguel desde 2016, fiz 7 anos de aluguel, dia 10 de fevereiro. E agora tem sua casa. Vai economizar bastante. Uma das principais novidades do programa é o retorno da faixa 1, agora voltada para famílias com renda bruta de até R$ 2.640. Antes, a renda máxima para se inscrever era de R$ 1.800. Outras novidades do novo Minha Casa Minha Vida são a possibilidade de aquisição de moradia urbana usada e a inclusão de famílias em situação de rua no programa. Além disso, a previsão é entregar 2 milhões de moradias até 2026. O ministro das cidades destacou ainda a importância do programa para movimentar a economia. Gerar um milhão de novos empregos diretos e indiretos. O Minha Casa Minha Vida tem esse efeito. E também de movimentar a economia e gerar oportunidade no nosso país. O governo anunciou a continuidade ou retomada de obras de 186.700 moradias em todo o país. Eu vou começar a viajar o Brasil com meus ministros. Nós vamos visitar cidades, vamos visitar estados e vamos fazer com que todas as obras que estão paralisadas voltem a ser construídas. E a gente vai começar a tocar todas elas para que esse país volte a caminhar, a rodar, a girar e a produzir crescimento econômico nesse país. E além da Bahia, o governo federal entregou moradias em outros cinco estados. Goiás, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco e Paraná. Em um evento realizado de forma simultânea em cinco cidades, o presidente Lula e ministros realizaram a entrega de 2.745 unidades e devem beneficiar cerca de 11 mil pessoas. O investimento soma 206 milhões e 900 mil reais. As moradias entregues estão distribuídas em nove municípios do país e são eles Santo Amaro, Salvador e Lauro de Freitas na Bahia, Aparecida de Goiânia e Lusiânia em Goiás, Contagem em Minas Gerais, João Pessoa na Paraíba, Santa Cruz do Capibaribe em Pernambuco e Cornélio Procópio no Paraná. O projeto Minha Casa Minha Vida tem como uma das prioridades a questão da inclusão do povo, mas principalmente as mulheres, que significa exatamente aquilo que são as mais excluídas no nosso país e significa a retomada do Brasil, do povo brasileiro nas políticas públicas. Aparecida de Goiânia foi uma das cidades com entregas de chaves na retomada do programa Minha Casa Minha Vida nesta terça-feira. No residencial Chácara São Pedro II, 300 novos apartamentos vão beneficiar cerca de 1.200 pessoas. A obra foi contratada em setembro de 2014, ainda no governo da presidenta Dilma Rousseff. O valor total do investimento ficou em cerca de 25 milhões de reais. Cada unidade tem 49 metros quadrados, com dois quartos, um banheiro, sala, cozinha, área de serviço e uma vaga na garagem, além de todo equipamento de convivência social. A região próxima ao condomínio já tem unidade básica de saúde e linhas de ônibus. A Seilds é uma das pessoas beneficiadas. Ela vai morar aqui com os dois filhos. A nossa expectativa da nossa mudança para cá é de dias melhores, né? E que a gente vai viver em paz e que é uma conquista, né? E ainda no Nordeste, o presidente Lula visita hoje o candelo de obras de duplicação da BR-101 no quilômetro 75, no município de Maruim, em Sergipe. E quem está lá e vai trazer os detalhes para a gente é o repórter Paulo Garritano. Paulo, bom dia para você. Olá, bom dia, Natália. Bom dia a todos. Eu estou na frente de trabalho das obras de duplicação da BR-101, no município sergipano de Maruim, uma cidade com 16 mil habitantes que fica a 35 quilômetros da capital Aracaju. Essas obras, elas foram retomadas em janeiro deste ano e em vários pontos é possível ver equipes trabalhando, colocando manilhas e preparando o asfalto novo para a rodovia. De acordo com o Tribunal de Contas da União, o percentual de obras federais paralisadas é de 38%. São cerca de 10 mil obras inacabadas em vários setores, inclusive na pavimentação e na duplicação de rodovias. O valor total dessas obras inacabadas chega a 20 bilhões de reais. A duplicação aqui foi reiniciada com recursos que vieram pela aprovação da PEC de transição, negociada com o governo, com o Congresso Nacional, no ano passado. Só nesse trecho aqui serão investidos 160 milhões de reais nessa rodovia considerada uma das mais importantes aqui na região. Daqui a pouquinho, às 9 da manhã, o presidente Lula vem aqui para visitar o canteiro de obras, fazer uma vistoria e depois segue para participar de uma solenidade na Praça Barão, em Maruim, que fica aqui próximo. Eu volto com você, Natália. Obrigada, Paulo, pelas informações. E começa hoje o pagamento do abono salarial Anobase 2021. O benefício de até um salário mínimo é pago aos trabalhadores inscritos há pelo menos cinco anos no PIS, o Programa de Integração Social, ou no PASEP, o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. Podem sacar o abono quase 23 milhões de trabalhadores. Os da iniciativa privada recebem pela Caixa Econômica de acordo com o mês de nascimento. Para servidores públicos, o pagamento é feito pelo Banco do Brasil, considerando o último dígito do número de inscrição no PASEP. E o Banco do Brasil lançou mais um serviço. Reduziu a idade mínima para a abertura de conta por celular. O Banco do Brasil registrou lucro recorde de mais de 31 bilhões de reais em 2022, um crescimento de 51% em relação ao ano anterior. Segundo a instituição, os resultados se devem ao crescimento na concessão de crédito com inadimplência controlada, a diversificação de receitas e disciplina na gestão de custos. O valor adicionado, que inclui, por exemplo, o pagamento de impostos e salários, superou em 2022 80 bilhões de reais, um crescimento de quase 36% em relação a 2021. Já a carteira ampliada a agronegócios atingiu quase 310 bilhões de reais, um crescimento de quase 25% em 12 meses. Nosso objetivo será sempre apoiar todo o setor, dentro e fora da porteira. Dos pequenos produtores rurais aos médios produtores, grandes produtores e cooperativas. E em 2023, o Banco do Brasil quer investir em tecnologia e soluções digitais, priorizando rentabilidade e sustentabilidade. E para atrair novos clientes, anunciou que a idade mínima para a abertura da conta pelo celular reduziu de 13 para 10 anos. Estamos trabalhando cada vez mais para saber o que ofereceu ao cliente e em qual momento. E nós vamos além. Nossos modelos continuarão evoluindo ainda mais para entender os padrões de comportamento das pessoas, mesmo aquelas que não estão na nossa base de dados. Em 2023, o prazo de entrega da Declaração do Imposto de Renda será de 15 de março a 31 de maio. Segundo a Receita Federal, a mudança é para facilitar a vida do contribuinte, que terá a opção da declaração pré-preenchida já na abertura do prazo. Essa modalidade reduz a possibilidade de erros na declaração. O Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente volta a contar com 14 representantes da sociedade civil. A posse dos novos integrantes foi ontem aqui em Brasília. Membros da sociedade civil e nove do governo federal, além dos suplentes, tomaram posse no Conselho. O Conanda faz parte do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania e conta com 28 conselheiros titulares e 28 suplentes, sendo 14 representantes do Executivo e 14 de entidades não governamentais que atuam na promoção e defesa dos direitos de crianças e adolescentes. Nós estamos aqui para abrir uma nova página da nossa história, na qual ganham destaque e relevância palavras como cuidado, afeto, dignidade, proteção, responsabilidade, emancipação, união, reconstrução e, enfim, direitos humanos e cidadania. O Conselho tem como objetivo elaborar normas para a política nacional de atendimento dos direitos da criança e do adolescente e acompanhar a execução dessas políticas públicas. O agronegócio, que adota ações contra a corrupção e pela preservação ambiental, foi premiado pelo Selo Mais Integridade do Ministério da Agricultura. Nesta edição foram premiadas 27 organizações do setor agropecuário, uma das empresas foi a Aliança Agrícola do Cerrado. Ela processa 3 milhões de toneladas de soja por ano. A nossa empresa tem uma série de parceiros, parceiros locais, parceiros internacionais, que é muito importante essa participação, muito importante essa premiação do Selo Mais Integridade, até para conquistar maiores horizontes. O prêmio é um reconhecimento às práticas de integridade adotadas por empresas do agronegócio. Mas o que isso significa? Responsabilidade social, sustentabilidade ética e ainda o empenho para acabar com as práticas de fraude, suborno e corrupção. Entre os benefícios da certificação estão a imagem positiva da empresa com o uso da marca nas embalagens dos produtos, o reconhecimento de possíveis parceiros internacionais e até a abertura de novos mercados. Vamos ter aí um tempo, se Deus quiser, de prosperidade novamente. E as empresas premiadas de hoje estão recebendo um selo, um certificado, que as credencia para, quem sabe, ocupar uma boa parte dessa atividade econômica que nós temos disponível aí para frente. A marca Brasil com S está de volta. A EmbraTour quer mostrar a diversidade do país e promover ações no exterior. Promover um Brasil que se preocupa com sustentabilidade, direitos humanos e diversidade. Esse é o objetivo da EmbraTour, que retomou a marca Brasil com S, criada em 2005 e usada até 2019. Sabendo promover esse Brasil, que é muito diverso, né, da floresta, do Acre ao Natal de Gramado, passando por Bonito, Pantanal, Rio de Janeiro, turismo de negócios de São Paulo, a gente tem uma diversidade extraordinária, a gente tem muita possibilidade, mas vamos primeiro entender o que a gente tem, quem está vindo para o Brasil, o que é que quer para saber onde é que a gente pode chegar. A nova marca Brasil será usada em ações de promoção turística e comercial do país no exterior, vai estampar publicações de turismo e também será usada por companhias aéreas, agências de viagem, hotéis e pousadas. Ela também volta a ser utilizada em produtos industrializados brasileiros para exportação em parceria com a Apex Brasil. O resgate dessa marca traz um tempo de felicidade, de prosperidade, né, com as cores, com a diversidade, com as diferentes formas que a gente tem ali. Segundo a Embratur, a retomada da logomarca faz parte de uma estratégia de reposicionamento da imagem do país. Tem que ser uma política de Estado, né, o governo tem que ter compreensão, mas tem que ter uma política de Estado para fazer com que o turismo possa ir além dos 8% do PIB que tem hoje e gerar muito mais emprego que possa gerar hoje. E a gente fica por aqui para rever as reportagens, acesse as redes sociais da TV Brasil. Uma ótima quarta-feira para você e até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta